Oi, eu sou Erisson Santos, um ex-atleta profissional de futebol, e hoje eu quero falar sobre reinventar-se. O que é reinventar-se? Nada mais é que sair da zona de conforto, deixar de fazer o que você está fazendo para fazer algo melhor ou de uma forma melhor, mudança de atitude. Eu tive que me reinventar, um ex-atleta profissional de futebol, formado em gestão comercial e pós-graduado, para obter resultados na área corporativa. É de extrema importância buscar essa reinvenção, essa transformação. Agora passei para deixar o meu carro ao conserto e quando voltei peguei um ônibus e tive uma grande surpresa. O motorista não é só mais motorista, também é cobrador. E mais ainda, ele também é operador. Uma deficiente foi sair, ele teve que sair do seu local para ir lá abrir para essa pessoa. O que você tem feito para se reinventar? Na vida ou nas vendas? Nas vendas foi necessário essa reinvenção. Não ser mais o vendedor de pastinha, mas o vendedor do tablet, o vendedor do smartphone, para poder mandar todas as informações. Na vida e nas vendas, o que tem feito para se reinventar? Tem buscado conhecimento? Uma faculdade, um curso, uma preparação? Então, o que tem feito? Pode apostar. Essa conquista que você tanto espera, esse desejo imenso que você quer de crescimento, pode estar pendente justamente nessa trava. Reinventar-se. Esteja preparado para as mudanças.